O processo de 10 etapas para resolver qualquer problema Pare de falar sobre o problema e comece a pensar na solução. Brian Tracy Os problemas são o fato da vida. Não importa o que você faça na vida ou o quanto você planeje, sempre haverá problemas para resolver. Porém, ao ter um processo de resolução de problemas em vigor, você pode torná-los menos estressantes e até mesmo usá-los como oportunidades de aprendizagem para ajudá-lo a crescer ainda mais e encontrar sucesso na vida. Da próxima vez que você se deparar com um problema na vida, tente abordá-lo com este processo de 10 etapas. Etapa 1 Tenha uma abordagem positiva. Problemas acontecerão e poderão fazer com que você tenha um pouco de dificuldade. Por isso, é importante ter sempre uma atitude positiva. Manter-se positivo, mesmo diante da adversidade, ajudará você a manter a cabeça limpa e permitirá que você encontre uma solução mais rápida. Passo 2 Defina o problema Armado com sua atitude positiva, o próximo passo é identificar e definir o problema. Você primeiro precisa saber o que está resolvendo. Certifique-se de separar o problema do ruído e dos problemas secundários que o cercam. Quando tiver clareza sobre qual é o problema principal, ficará mais fácil resolver. Passo 3 Pense com criatividade. Agora que você descobriu o problema real, identifique por que o problema surgiu em primeiro lugar. Isso irá ajudá-lo a garantir que isso não aconteça novamente. Você também pode querer observar como outras pessoas resolveram esse problema antes, se possível. Isso pode lhe fornecer informações valiosas sobre o seu próprio problema. Passo 4 Preparar-se para todos os resultados Ao observar os resultados do problema, prepare-se para o melhor, o pior e tudo o que está entre um e outro. Um problema quase nunca é resolvido apenas de uma única maneira. Por exemplo, a maneira mais rápida de resolver um problema pode não ser a solução mais duradoura ou a solução mais duradoura pode não ser a mais eficiente. Ao se preparar para todos os resultados e realmente pensar nas soluções, você será capaz de encontrar a melhor solução possível a longo prazo. Passo 5 Soluções Brainstorming Tempestade de Ideias A solução para um problema nem sempre pode estar bem na sua frente. Andando de mãos dadas com o passo 4, aproveite esta oportunidade para buscar uma variedade de soluções, sem se preocupar se elas são as melhores logo de cara. Pense em como os outros resolveram esse problema antes. Considere alternativas. Olhe para o problema de todas as direções, mantendo a mente aberta sobre como resolvê-lo. Modifique as soluções anteriores e considere novas opções, pois a resposta pode ser algo que você nunca tentou antes. Coloque todas as ideias no papel e anote-as, mesmo que elas não pareçam boas no momento. Não deixe nada na mesa. Passo 6 Decida a melhor solução Depois de elaborar soluções de todos os ângulos, considere qual delas é a melhor para a situação atual com a informação que você tem disponível. Esta é normalmente a que evita que o mesmo problema aconteça novamente, ao mesmo tempo que aborda o problema atual. Passo 7 Estabeleça um prazo A lei de Parkinson afirma que uma tarefa irá expandir-se para preencher o tempo disponível para a sua conclusão. Portanto, se não houver um prazo definido, o tempo para resolver o problema se estenderá mais do que o necessário. Defina um prazo e trabalhe dentro desses limites de tempo para resolver o problema. Etapa 8 Assuma a responsabilidade Mesmo que você não seja a causa do problema, você é responsável por ajudar a resolvê-lo. Concentre sua energia em encontrar uma solução em vez de procurar alguém para culpar. Assuma a responsabilidade e torne a solução uma prioridade. Passo 9 Resolva o problema Use todas as etapas que você completou, desde o esclarecimento do problema até o brainstorming de soluções, envolvendo todos os resultados possíveis para realmente trabalhar na solução do problema. Faça isso de uma forma que evite que o problema volte enquanto trabalha dentro do prazo estabelecido. Passo 10 Acompanhe seus resultados Depois de ter resolvido o problema, seu trabalho não para por aí. Ainda é importante acompanhar o sucesso da solução para garantir que ela foi realmente a melhor. Refletindo sobre o resultado, você pode garantir que nenhum outro problema surja desse problema e pode usar esse insight para ajudar a resolver problemas futuros. Usando este processo de 10 etapas para resolução de problemas, você pode pegar qualquer problema e trabalhar em direção a uma solução. Você terá um plano em vigor para ajudá-lo a resolver problemas mais rapidamente enquanto aprende com eles, para que seja capaz de resolver problemas futuros com os insights que obteve. Ao ser capaz de resolver problemas melhor e mais rápido, você será capaz de alcançar níveis mais elevados de sucesso pessoal e profissional. Agora, a questão hoje é... Como você implementará esse processo de 10 etapas para a resolução de problemas em sua vida para resolver seus problemas mais rapidamente? Deixe um comentário abaixo. Obrigado por assistir e lembre-se, como Brian sempre diz, Se você quiser mudar seu futuro, se você quiser mudar seu futuro, haja. E haja agora. Espero que tenham gostado do vídeo. Pessoal, um recado final. Se você quiser receber gratuitamente esse e outros áudios aqui do canal Tiago Borges, basta você fazer parte do meu canal do Telegram. O link para o meu canal do Telegram está aqui na descrição. Se você está gostando dos vídeos dublados aqui do canal Tiago Borges, curta, compartilhe e inscreva-se. Ajude-me a continuar dublando vídeos do nosso mestre Bob Proctor e de outros coaches internacionais. Fique com Deus. Um abraço do amigo Tiago Borges.